Os rivais históricos John Jones e Daniel Cormier definitivamente não se esquecem. O nome de um não sai da boca do outro. E no último episódio de Gato Caçando Rato, Daniel Cormier disse que depois da luta contra Steve Mjotic, que será a principal do UFC 241, fará a última luta da sua carreira. E será com 93 quilos contra John Jones para encerrar a trilogia. Para Cormier essa luta não deve ser como peso pesado, porque aí o John Jones teria desculpa de dizer que nunca lutou até 120 quilos, que o Cormier é mais pesado, que ele não estava adaptado. Então DC garante que volta para o quintal do John Jones para a trilogia e tentar mostrar que é o melhor. E nessa semana no podcast de Dan Hardy, ex-meio médio do UFC, entrevista, o John Jones jogou ali uma isca, botou uma pimentinha para ver se aguça o espírito competitivo do Daniel Cormier e o traz para os 93 quilos. Abre aspas. Ele definitivamente não volta mais para o meio pesado. Ele diz que sim, mas não tem nenhuma chance de voltar. Não vai dedicar a sua vida a perder toda essa quantidade de peso para perder de novo. Seria devastador. Tomaria uma incrível quantidade de coragem apenas para tentar. Eu duvido que ele vai se colocar nessa situação novamente pela terceira vez. Na sequência, não sei se de forma estratégica ou se John Jones foi acometido por um sincericídio, ele concordou com a tese preliminar do rival. Abre aspas. Eu sou realista. Daniel Cormier é um atleta especial e qualquer um pode ser vencido. Acho que minha grande chance de perder seria para um cara como ele. E como peso pesado, eu estaria dando para ele a vantagem do poder e da força. Não faz sentido. No momento, eu bato 93 quilos com muita facilidade. Não faria nenhum sentido lutar com um cara que está tecnicamente no meu nível e dar a ele a vantagem do tamanho. Não vou fazer isso. Tenho certeza que os fãs não querem me ouvir falando esse tipo de coisa, mas eu estou sendo realista e respeitoso com as habilidades do Daniel. Francamente, eu concordo mais ou menos com a primeira parte e integralmente com a segunda. Mas eu fico me perguntando aqui que grande vantagem é essa que o Daniel Cormier teria como peso pesado em relação ao Jones. O Daniel Cormier só fez uma luta de 5 rounds como peso pesado. Isso foi há 7 anos. Ele tinha 33 anos quando enfrentou o Josh Barnett. Foi o melhor shape dele como peso pesado até hoje. E ele bateu 107 quilos. O John Jones, a gente sabe que em off, ele pesa 105. Então, é só botar 2 quilos a mais de gordura, de massa muscular, que eles são basicamente idênticos. E o resto da diferença de tamanho se mantém a mesma. O John Jones tem 1,93 de altura e 2,15 de envergadura. O Daniel Cormier tem 1,80 de altura e 1,84 de envergadura. Então, quem tem o frame muito maior podendo preencher com mais carcaça é o John Jones, que segue ainda sendo 10 anos mais jovem, que ainda nunca foi nocauteado na carreira, tem o poder de absorver golpes muito grandes, treina com pesos pesados a sua vida inteira. Então, sabe do que ele é capaz ou não é capaz de fazer. E todo o seu sistema de manutenção de distância estará lá intacto, por mais que ele fique um pouco mais lento, com mais massa muscular. Sem contar que a diferença de velocidade a favor do Daniel Cormier, menor e mais ágil, que ficou muito flagrante nas lutas contra o Miotic, Derek Lewis, Frank Mir, Roy Nelson, desaparece contra meio pesados. Os pesos pesados são bem maiores que o Daniel Cormier, mas também são bem mais lentos. E esse não é o caso do John Jones, que é maior, mas não é mais lento. E se essa for uma luta longa, passar do terceiro, quarto, quinto round, será pior para o Daniel Cormier, porque além da idade, tem a questão do sobrepeso não funcional. E a diferença do cara que bateu quase 112 quilos contra o Miotic, para aquele que há 7 anos cravou 107 quilos contra o Josh Barnett, é basicamente gordura, e pode influenciar no seu cardio, na sua capacidade aeróbica. Esse peso sobressalente também indica menos trabalho sendo feito, menos trabalho aeróbico, menos preparação física, menos cuidado com a dieta. Então, o Cormier peso pesado é um pouquinho mais desleixado. E isso pode custar, como eu já disse, em jornadas mais longas. A rigor, eu não estou nem discordando do John Jones, só estou querendo oferecer aqui um contraponto, porque eu acho essa luta muito mais equilibrada do que ele está dando a entender. Até porque o próprio Jones sempre disse a sua carreira inteira, que treina com pesos pesados, e pesos pesados menores, mais leves e mais ágeis, são tranquilos para ele. A maior dificuldade dentro da academia são contra caras muito massivos, muito pesados, que vão ter 20, 30 quilos a mais do que ele. Até citando o Brock Lesnar no caso. Mas eu concordo 100% com ele, que fãs não gostam de escutar esse tipo de estratégia dos bastidores, que possam soar como fraqueza. Os fãs querem ver o John Jones como um ser impiedoso, corajoso, que não teme a nada nem a ninguém, topa qualquer tipo de luta, e é ali um super-herói da vida real, coisa que a maioria de nós não é. Quando a gente entende que o John Jones é como um de nós, que tem medos, tem receios, pondera, que não tem certeza, aí fica uma coisa, perde um pouquinho ali da química. O John Jones, que pra quem não lembra, já recusou luta com o Cheo Sonnen, porque seu empresário disse que seria a maior besteira que ele faria na carreira dele, topar pegar um wrestler tão bom, sem ter treinado para isso. E por isso, o empresário, o empresário e treinador de o John Jones foi chamado por Dana White na época de matador do esporte. Não tem jeito, lutador profissional, e de repente atletas no geral, precisam fingir um pouco, criar um pouco aquela fantasia de que vai vencer, de que é melhor, de que é imbatível, porque isso os fãs conseguem digerir melhor. Imagina um jogador do seu time dizendo numa entrevista que o próximo adversário é muito bom, é bom demais, que a chance deles vencerem é muito pequena. O cara seria demitido no ato. Eu, ao contrário, acho que esses atos aí de sincericídio são legais, traz os caras mais perto da gente e humaniza como um todo. Mas voltando para o casamento de John Jones vs Daniel Cormier, quando dois querem, dois brigam. Agora, precisam combinar com os russos, que para isso tudo que eles já estão discutindo em meados de maio de 2019 acontecer, os dois precisam vencer os desafios que têm em mão. Daniel Cormier precisa vencer só Steve Miotic, que é o maior campeão peso pesado da história do UFC, o cara com o maior número de defesas de cinturão, e John Jones precisa passar pelo perigosíssimo Thiago Marreta. Se um ou outro não conseguir lograr êxito, não tem nada de trilogia, esquece todo esse papo e um abraço. Porque se o Cormier perde para o Miotic ou o John Jones perde para o Marreta, o John Jones vai ter a revanche imediata e o Cormier vai ter a revanche imediata. A gente sabe como o timing funciona no MMA. Eles vão ganhar a terceira luta e se não ganhar, tem lesão, aí o outro está lesionado, o outro quer isso, o outro quer aquilo. A gente já viu muitas super lutas que estavam ali na esquina não acontecendo. Então que cada um foque no desafio do momento e esqueça o amado pelo menos por alguns meses. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. Acham que Daniel Cormier vai ter a despedida perfeita do MMA, bater o Miotic e depois ter a chance de vencer John Jones e botar a cabeça no travesseiro e descansar em paz? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, não percam o podcast dessa semana também. O último vídeo que eu fiz sobre as situações de Conome Grego e José Aldo está bem completo. Vale dar uma olhada e amanhã a gente volta com mais uma resenha. Grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. e aí a gente volta e aí a gente volta